Nós temos muitos condomínios, inclusive que estão sendo construídos não só em Franca, mas em toda a região. E muitas vezes as pessoas falam, poxa vida, eu vou morar num condomínio justamente pensando na questão da segurança. Você paga mais, é claro, para ter segurança. Tem guarita, tem ali segurança durante aquele espaço, no entorno de todo o espaço. Mas vamos entender um pouquinho melhor quais são os direitos em casos de furtos e roubos. Porque esses locais também têm sido alvos frequentes. E eu recebo aqui com muita satisfação o advogado Luiz Fernando Maldonado. Doutor, obrigado por nos atender aqui no J.I. 23. E a pergunta que eu já vou, é claro, de cara. Se eu moro num condomínio, eu pago ali o condomínio para esse espaço, para ter segurança. Se eu for roubado ou furtado, eu tenho direito em alguma coisa ou não, doutor? Boa noite. Agradeço a pergunta. A respeito dessa questão de furto, roubo, realmente é assunto que as pessoas têm dúvida. Porque, como você bem mencionou, quando as pessoas mudam para um condomínio, a primeira expectativa delas é a segurança. Porque existe uma portaria 24 horas. Isso visualmente é um atrativo para quem compra um apartamento, uma casa em condomínio. Mas as pessoas precisam entender o seguinte, que a portaria, na verdade, ela não é um sistema de segurança. Ela é um sistema de controle de acesso. É um pouco diferente de segurança. O segurança tem um treinamento próprio, tem outros requisitos. E, legalmente, como funciona a responsabilidade do condomínio em casos de furtos e de roubos? Seja de uma motocicleta, uma bicicleta, um veículo, ou até mesmo em caso de danos de trânsito ocorridos ali dentro do condomínio, fatigas. A jurisprudência, ela já tem uma pacificação no seguinte sentido. O condomínio, ele somente vai ser responsável nessas situações, principalmente aí furto e roubo. Se constar expressamente na convenção do condomínio ou no regimento interno, uma cláusula, um artigo, que diga que o condomínio expressamente se responsabiliza por indenizar os condomínios em caso de furto ou de roubo. Se não constar nada, ou se, por outro lado, constar expressamente o condomínio não se responsabiliza por furtos ou roubos, por exemplo, nesse caso, vale o que tiver na convenção. Isso porque a justiça entende o seguinte. Como convenção de condomínio vem de convencionar, ou seja, as pessoas convencionam as regras de convivência entre elas ali. Então, se na convenção, o regimento consta que o condomínio não é responsável, os juízes entendem que os moradores entre si deliberaram que não queriam ter essa responsabilidade no condomínio, de caso de furto ou de roubo. Por outro lado, se constar que o condomínio é responsável, entende-se que eles convencionaram dessa forma. Então, o que a pessoa, o condomínio, precisa saber? Ele precisa ir na convenção ou no regimento interno do seu condomínio para verificar o que está escrito sobre isso. É o que vai prevalecer. Então, o condomínio pode ou não pode ser responsabilizado, dependendo basicamente do que estiver escrito nos seus documentos ali, que é a convenção e o regimento interno. Muito bacana, né? Esse esclarecimento ao vivo aqui no JRI 23 com o doutor Luiz Fernando Maldonado, que é especialista em direito condominal. Bom, doutor, então aí eu já entro naquela questão, né? Tem gente que não gosta de participar da reunião do condomínio, então a pessoa tem que ficar bastante atenta e participar, porque de repente isso pode interferir na vida dela em relação à questão da segurança também, né? É, a participação do condomínio, ela é importante. Até para que ele saiba o que está acontecendo, como fazer ele ser gerido o seu condomínio, a presença em assembleia, geralmente, é em torno de 10 a 20% dos proprietários que comparecem. É uma média, né? E isso reflete muito, porque por lei, obrigatoriamente, salvo quando existe um quórum específico, as decisões da assembleia são tomadas pelos presentes. Então, se o condomínio tiver 100 apartamentos, por exemplo, e tiver 10 pessoas presentes, essas 10 pessoas tomam a decisão por todos, e os outros 90 vão ter que se submeter a elas. Então, é importante que os moradores realmente se interessem em participar, para acompanhar a vida do seu condomínio, discutir as regras, e depois não alegrar desconhecimento, porque a justiça também não aceita e se alega desconhecimento. Pois é, inclusive nós temos aqui algumas imagens, né? São imagens que repercutem nas redes sociais de criminosos agindo em todo tipo de condomínio, né? Desde aquele que é um condomínio um pouco mais simples, como aqueles condomínios mais luxuosos, né? Que acabam despertando aí a atenção. Doutor, como advogado, como especialista, qual que é a dica que o senhor passa para todas aquelas pessoas que vão morar, ou que já moram em condomínios, principalmente com relação à questão da segurança? O ponto central da segurança, por incrível que pareça, é a conduta do próprio morador. Infelizmente, o morador, acho que é até uma questão cultural do brasileiro, ele tem a tendência de transferir para terceiros a responsabilidade. Então, o morador acha que o condomínio mora no condomínio, ele paga a portaria que se vire com a segurança. Não é bem assim. O morador, ele tem o papel de contribuir com a segurança também. Então, ele deve respeitar os protocolos de identificação, o tempo de abertura dos portões, não deixar o portão da garagem aberto, o portão da entrada da garagem aberto, o medo do seu pai, do seu familiar, não colocá-los num patamar de que eles também não tenham que se identificar, porque isso preserva a segurança de todos. Até porque, se ele constantemente quer se importar sobre o porteiro, reclamar, por que está querendo identificar meu pai e minha mãe, por que tem pessoas que fazem isso? Com o tempo, o porteiro acaba se sentindo desmotivado de fazer o trabalho dele, porque ele está fazendo certo, e o morador, às vezes, se coloca num patamar ali, quase que endeusado, né, se endeusando, que ele não pode se submeter às regras, inclusive de segurança. Então, muitas vezes, os problemas de segurança acontecem justamente porque o próprio morador não aceita se submeter às regras de segurança. E o próprio morador quebra as regras de segurança, quebra os protocolos, e aí que os problemas acontecem. E, por outro lado, claro, o condomínio importante que tem uma portaria muito bem treinada, eu digo que portaria boa é portaria chata. Quanto mais chata a portaria, pedir documento, identificação, foto, essa portaria é boa, é a que funciona. Aquela portaria que chegou, abanou a mão e entrou, essa portaria não é boa. É, melhor errar pelo excesso, né, doutor, exigir mais coisas. Agora, só para a gente finalizar, doutor Luiz Fernando Maldonado é especialista nessa área. E quando o condomínio é uma área comercial, um shopping, por exemplo, como é que funciona esse direito? A questão dos shoppings, legalmente, eles também são um condomínio. São considerados juridicamente um condomínio também. Comercial, como você bem mencionou. Só que ali existe um fator diferente dos condomínios residenciais, que é a relação de consumo. Então, as pessoas que frequentam o shopping, eles são consumidores. Então, ali vai ter, diferente do condomínio residencial, onde não se aplica o código de defesa do consumidor, no shopping, a aplicação do código de defesa do consumidor, ele é constante. Então, o consumidor, nesse caso, ele está protegido, por exemplo, nesse assunto que nós estamos tratando de furtos e roubos, se o veículo dele for roubado no shopping, ele está protegido de ser indenizado, porque ali é uma relação de consumo, onde as regras, as tratativas, são diferentes da relação condominal. Então, ali ele está muito mais protegido nessa questão do que no condomínio residencial. E o lojista, por sua vez, ele é um condomínio ali dentro do espaço do shopping. E ele paga condomínio, paga o aluguel, e ele tem os mesmos direitos de um condomínio também, de um condomínio comercial. Bacana. Sete horas e dezenove minutos, quero agradecer imensamente, né, os riquíssimos conhecimentos transmitidos aqui na tela da TV que mostra você, no JR23, pelo doutor Luiz Fernando Maldonado. Doutor, muito obrigado aí por te reservar esse tempinho e trazer as informações aos nossos internautas e também telespectadores. Boa noite, doutor. Boa noite, eu que agradeço. Grande abraço também para o amigo e parceiro Davi Florin, que é jornalista, sempre também nos acompanha aqui no JR23.